O Rio de Janeiro continua lindo O Rio de Janeiro continua sempre O Rio de Janeiro, fevereiro e maço Amor, amor, fé além Aquele abraço com o malucozinha do Flamengo Aquele abraço, amor, amor, é além Aquele abraço com o malucozinha do Flamengo Aquele abraço Chacrinha continua balançando a dança E o cinturão da moça comandando a maça E continuando os olhos do terreiro Alô, alô, suja filha Velho guerreiro, alô, alô, Terezinha E de janeiro, alô, alô, suja filha Velho palhaço, alô, alô, Terezinha Aquele abraço, alô, moça da favela Aquele abraço, todo mundo da cordela Aquele abraço, todo mês de fevereiro Aquele passo, alô, banda de Guadema Aquele abraço Aquele abraço, meu caminho pelo mundo Eu mesmo traço, que a Maria já me deu É um compasso, quem sabe de mim sou eu Aquele abraço, pra você que me esqueceu Aquele abraço, alô, Rio de Janeiro Aquele abraço, todo povo brasileiro Aquele abraço O Rio de Janeiro, continua lindo O Rio de Janeiro, continua sem O Rio de Janeiro, fevereiro e março Alô, alô, é além Aquele abraço, alô, do Cida do Flamengo Aquele abraço, alô, alô, é além Aquele abraço, alô, do Cida do Flamengo Aquele abraço, alô, é além Aquele abraço, o Rio de Janeiro Aquele abraço, alô, do Noura Balançando a faça Vindo o Cida da Moça e comandando a massa E continua cantando as ordens no Guerreiro Alô, alô, seu Chacrinha Velho guerreiro, alô, alô, Terezinha Alô, alô, Terezinha Aquele abraço, alô, do Cida do Flamengo Aquele abraço, alô, do Rio de Janeiro Aquele abraço, alô, do Cida do Flamengo Aquele abraço, meu caminho pelo mundo Eu mesmo traço que a Bahia já me deu, graças a Deus Reco e compasso, quem sabe de mim sou eu Aquele abraço, pra você que me esqueceu Aquele abraço, alô Rio de Janeiro Aquele abraço, todo povo brasileiro Aquele abraço Rio de Janeiro, Tati e Jarei Martins, Flores, São Paulo